Bom pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar como instalar o AmpServer. Bom, primeiramente eu vou mudar a versão do site para inglês. Pronto, depois de mudar a versão do site para inglês, clicando sobre esse ícone, a gente vai clicar em Downloads. E aqui a gente vai ser direcionado para essa página onde a gente vai ter o link para poder baixar o AmpServer. Então a gente só vai clicar que tem as versões aqui do Apache, do PHP, do MySQL. Você pode estar olhando ali a versão. Aqui ele vai automaticamente liberar o link para download. Caso esse link aqui não apareça, caso o download aqui não apareça, você simplesmente clica aqui em Direct Link. Que ele automaticamente vai puxar o programa para você poder estar baixando. Clicar em Downloads, ele vai começar a baixar o AmpServer. Vamos ver aqui, Histórico de Downloads. E é só aguardar ele baixar aqui ó, o AmpServer. Bom, após ele ter baixado o AmpServer, você simplesmente vai dar um duplo clique e iniciar o assistente de instalação. Depois clica em Nest. Aí, Recept, Nest. Aqui você vai escolher o local onde o Amp será instalado. No meu caso aqui ó, eu vou instalar aqui em arquivos de programa. Aqui é onde eu costumo instalar. E vai ficar arquivos de programa barro Amp. Nest. Aqui ele vai perguntar se eu quero substituir o diretório porque ele já existe. Porque aqui eu já tinha instalado anteriormente o AmpServer. No caso aqui, se você está instalando pela primeira vez, não vai aparecer essa mensagem. Mas se aparecer, é só você clicar em Sim. Aqui você marca a opção Create aqui, a segunda opção. E, Nest de novo. Depois, Instal. Aí ele vai iniciar a instalação do AmpServer. E é só aguardar. Bom, aqui ele vai pedir o Exporter.exe. Ele vai perguntar aonde está esse arquivo. Você simplesmente vai clicar em Meu Computador. Disco local C. Ou disco raiz onde está instalado o seu Windows. Vai clicar em Windows. Na pasta Windows. E vai... Ó, localizar aqui ó, o Exporter.exe. Depois você vai clicar em Abrir. Tá? Aqui ele vai perguntar se eu quero substituir a Homepage do AmpServer 2. Eu vou clicar em Sim. Tá? Porque eu já tenho ela aqui instalada. Então ele vai pedir para substituir. Aqui ele vai pedir o SMTP. Tá? No caso aqui a gente vai deixar o localhost mesmo. Caso você esteja usando um outro servidor SMTP. Só você está marcando aqui. Aqui o e-mail. A gente vai deixar isso aí. E Finish. Pronto. O AmpServer já está instalado. Ele automaticamente vai iniciar aqui na barra de tarefas do relógio. Você pode estar mudando aqui para português. Clica no botão direito sobre o ícone dele. Language. E português. Aí ó. Ele automaticamente vai traduzir o AmpServer. Tá? Aqui a versão do PHP é a versão 5.3.0. Certo? Aí aqui tem a versão do Apache também. 2.2.11. E a do MySQL que é a versão 5.1.3.6. Certo? Então essa aí foi uma videoaula simples de como instalar o AmpServer. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.